Música Debate TVE, apoio cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Olá, muito boa noite. O cenário político que se descortina agora para o segundo semestre e para o próximo ano. Os principais desafios do governo do Estado para sanar as dívidas, as isenções fiscais e os investimentos para incrementar a economia do Estado. São temas do programa de hoje. Há pouco mais de uma semana, os deputados Tiago Simon do PMDB, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e o deputado do PSOL, Pedro Ruas, prometeram voltar para prosseguir um debate aqui conosco. E hoje, com o maior tempo, promessa cumprida. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui, nossos convidados do programa de hoje. É uma honra. E a gente se alienta no começo do programa, o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo pelo site da TVE e também pelo Facebook. E você é o nosso convidado para participar através do WhatsApp, 984-516-352. Deputados, quando vocês estiveram aqui na semana passada, vocês estavam falando até da questão das isenções fiscais, mas, no meio da semana, houve aquela turbulência em Brasília, envolvendo o presidente Temer e tudo mais. E houve muita, muita movimentação na política. Queria ouvir um pouco vocês, como perceberam aí esses fatos todos. Eu não sei quem... Deputado Pedro Ruas. Obrigado. Então, cumprimento a ti. Você está me olhando? Está aguardando o comando, quem começa. Mas, Lena, é uma alegria esse retorno. O deputado Tiago Simão, uma honra debater consigo. Os nossos telespectadores da TVE, é sempre bem produtivo que a gente possa estar aqui. Eu me sinto em casa por vários motivos. Acho que a casa do povo gaúcho, em termos de comunicação, é aqui. E, de fato, Lena, esse foi um vendaval. Nós tivemos agora um momento em que a política no nosso país sofreu, digamos, além de tudo que já vem acontecendo, um momento de mudança extrema e, talvez, definitiva. Nós temos aí uma delação premiada desse grupo bilionário da JBS que pega diretamente o presidente da República e, numa situação onde ele recebe um sujeito notoriamente, um empresário notoriamente transgressor da lei, recebe em casa como um grande amigo, enfim, como uma pessoa de casa, que a gente caracteriza assim. E, nessa situação, ele é gravado por esse meliante. É gravado. E a gravação torna o presidente da República também um cúmplice de tudo aquilo. Na medida em que o presidente ou qualquer cidadão sabe de um crime que não denuncia, e, particularmente, um presidente da República, ele se torna cúmplice. Ele trouxe para si parte daqueles crimes daquele cidadão. E, pior que isso, é que ele fica, resta claro ali, a ideia de deixar Eduardo Cunha quieto na cadeia, enfim, mediante uma mesada, oriunda de dinheiro sujo, mal havido, enfim, de propinas de toda a natureza. E tudo isso gravado e demonstrado pelo país inteiro. O que nos chamou a atenção, e hoje eu tratei disso na Assembleia Legislativa, o deputado Tiago Simon estava lá, o que nos chamou a atenção também, Liana, é algo que chega ao nosso Estado diretamente. É que um dos delatores, o senhor Ricardo Saldi, esses bandidos da JBS, ele informa ali claramente que uma parte, e eu me dediquei a estudar isso, uma parte do dinheiro que seria a propina, e ele denomina assim a propina para S. Neves, que seria uma propina de dois milhões de reais, um milhão e meio de reais dessa propina, seria destinada ao governador, então o candidato José Ivo Sartori, hoje governador do Estado. E nós colocamos esse termo, fomos analisar, eu busquei junto ao TRE informações, o então candidato Sartori, do PMDB, ele tinha recebido 14.250, 90.000 e 60.000 da JBS no primeiro turno de 2014, Liana. Mas no segundo turno ele recebe um milhão de reais, no dia 17 de outubro, e depois no dia 24 de outubro, esse um milhão e meio, que lá o cidadão este, Ricardo Saldi, vai dizer que era dinheiro de propina para a S. Neves, que destina, por sua própria vontade, ao governador daqui. Inclusive há um fato curioso, que o próprio corruptor, o representante da JBS, diz assim, e ele explica, mas como? Se o PMDB vai receber dinheiro, o Sartori é PMDB, mas o PMDB é da chapa da Dilma e vai receber dinheiro do Aécio, e o Aécio diz, não, mas lá eles têm um outro enfrentamento e tal. Deputado, eu só queria que o senhor encaminhasse um pouquinho. Eu vou concluir, eu vou concluir. Não, só para dizer assim. Hoje nós temos uma interrupção daqui a pouquinho, eu queria passar antes disso. Não, não, eu faço questão, evidente. Eu só quis deixar claro, porque depois as interrupções são menores, o que nós tratamos hoje e o que agora leva o Estado perplexo a imaginar. Houve essa doação, foi propina, o dinheiro foi ilegal e o que fará agora o governador? Ele fica sem legitimidade para aprovar seus pacotes. Alguns deles que, inclusive, tentaram extinguir esta própria fundação, este veículo onde estamos agora falando. Portanto, é uma situação grave do Estado que nós queremos tratar devidamente, analisando tudo isso e vendo como, de alguma maneira, nós podemos levar o Estado para um outro patamar, porque isso que se encontra agora é muito ruim para todos. O senhor terá mais a palavra garantida? Depois, eu só passo antes, porque daqui a pouco nós temos uma... Não, e eu faço questão evidente. Não vou monopolizar. Muito obrigado, deputado Guas. Sempre um prazer estar contigo, aqui no teu programa. Eu acho absolutamente infundada qualquer ilação, qualquer denuncismo irresponsável que vem a macular a imagem de um homem público com mais de 40 anos de uma trajetória absolutamente libada como o governador Sartori. Nós temos aí, a JBS tem 2 mil candidatos financiados. Muita gente do PSOL está financiada... Não, não, não tem muita gente do PSOL. Não, não tem. O senhor vai me deixar falar? Não, mas é que não pode dizer isso também. Não, eu não conclui a frase. Tem muita gente do PSOL financiada, tem muitos candidatos financiados por grandes empresas, pela Odebrecht, pela Gerdau. Tem caso de uma presidente do PSOL no Rio de Janeiro que teve Caixa 2, teve sindicato. Eu tenho aqui uma pasta só das denúncias do PSOL. Eu podia mostrar isso para o senhor. Mas pode. Eu até quero ver. Eu gostaria de poder falar. Claro. O que eu gostaria de poder dizer é que essa denúncia é absolutamente infundada. Não foi nossa. Não tem nenhuma razão de ser. Reverberar esse tipo de denuncismo sem nenhuma comprovação, não tem sentido. Todas as doações ao governador Sartori foram declaradas, inclusive foram feitas ilações também absolutamente irresponsáveis hoje na Assembleia em relação a incentivos fiscais que poderiam, porventura, ter correlações a essas doações e ficou absolutamente provado que não houve nenhum incentivo no governo Sartori e a JBS. Não tem absolutamente nada. O Sartori tem 40 anos de vida proba, íntegra. E se tiver qualquer coisa no sentido contrário, eu vou ser o primeiro a falar. Ponto 1, questão do Sartori. Questão 2. Eu acho, e nesse sentido eu concordo com o deputado Ruas, que a situação do presidente Temer é muito delicada. Eu acho que nós vivemos um quadro que já vinha de uma ruptura institucional. A situação do governo do PT, que diga-se de passagem, foi o governo mais corrupto da história e o PSOL ficou dois anos em silêncio. Eu não ouvi a voz do PSOL. As maiores barbaridades... Nem poderia. Nós não estávamos na Assembleia. Não, eu sei, mas o senhor fala muito do Temer, mas ficou dois anos sem abrir a boca do PT. Aliados do PT é o senhor. O PMDB, o PSOL sempre fez oposição ao PT. Certo. Nós aqui nunca fomos aliados do... Só que eu vou pedir a intervenção da senhora aqui para poder fazer uma... Por favor, deputado. Tenha segurada a palavra. Uma conclusão aqui do meu raciocínio, que é o seguinte. O PSOL é um filhote do PT. Ele, em função disso, ao longo desses 13 anos de um governo absolutamente irresponsável, endemicamente corrupto, que destruiu o Brasil, ele não falou nada. Eu tive esses dois anos na Assembleia Legislativa e, infelizmente, pude ver as maiores atrocidades em termos de corrupção e o silêncio absoluto. O silêncio que dá para entender até como uma cumplicidade do PSOL. Ah, não, não. Eu me lembro quando eu vi... Eu me lembro quando eu vi a Dilma mandar um termo de posse, não é? Para o Lula ser ministro, para não ser preso, ninguém falou nada. Não é? Tudo bem. Fecha parênteses. Era o seu partido que apoiou sobre o PT. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós não votamos no PT, nem no Temer, não é? Bom, está claro quem é que está junto com o PT aqui no Rio Grande do Sul. Em relação à questão do Temer, em relação à questão do Temer, eu quero dizer que, realmente, após essa ruptura institucional... O Temer tem partido muito... 30 segundos e temos que encerrar. Eu não consegui falar. Tá, depois o senhor começa a Dilma. É 30 segundos... O doutor Pedro Ruz não me deixou formular o meu raciocínio. Então, quem sabe nós começamos depois do intervalo, eu começo com o senhor e o senhor completa o seu raciocínio, então, aí o deputado Pedro Ruz... Não, eu tenho que ir compensado. Basta a senhora dar para mim. A senhora tem que fazer uma mediação isenta. Eu concordo. Ele não vai falar. Pode deixar ele seguro aqui. Agora eu tenho que passar. Tem horário político daqui a pouquinho e, em seguida, nós vamos continuar com o debate aqui que promete. Daqui a pouquinho, então, a gente volta. E após o horário político, nós voltamos a falar sobre política, política regional, política nacional, sobre as isenções fiscais, investimentos no Estado. Nós estamos aqui com o deputado Tiago Simo e com o deputado Pedro Ruz. E como eu prometi, lá antes do horário político, o deputado Tiago Simo prossegue aí, porque eles continuaram num debate bem acirrado aqui. Mas agora, um vai falar, outro vai falar. Vamos ver se a gente vai poder acompanhar. Deputado. O deputado Ruz é um grande amigo de caminhada, amigo político, de muitos... Nós temos um profundo respeito por ele, na sua atuação combativa. É recípro. E temos divergências ideológicas que são grandes. Por exemplo, eu vejo muito hoje no modelo político de esquerda no nosso país, um modelo muito anacrônico. Tivemos agora a propaganda do PSOL. Eu respeito muito o idealismo e a própria luta política de muitas lideranças, mas a proposta, o projeto político da esquerda no Brasil, que é um projeto eminentemente socialista, que, referendo ao modelo da Venezuela, de Cuba, é um modelo completamente anacrônico às necessidades que nós vivemos nos dias de hoje. Assim como eu considero também que as estruturas partidárias existentes, as grandes estruturas político-partidárias existentes no Brasil hoje, como o PMDB, PT e esses grandes partidos, eles também não representam esse novo momento que a sociedade brasileira passa a exigir. Então, me parece fundamental nesse momento, antes de entrar naquilo que é a culminância, ou seja, a gente vive em função dessa crise política e partidária, o nosso país ele vem sendo cada vez mais refém dos grandes partidos, que vem exercendo uma predominância sobre o Estado, fazendo o aparelhamento do Estado, eu falava da questão do PT, esses 13 anos de hegemonia petista formando uma grande coalizão, esse modelo do presidencialismo de coalizão liderado pelo PT e com o PMDB e todos os partidos, eles representam a falência desse sistema e a sociedade não está vendo nesse momento alternativas. O que me parece importante e me parece também que nós precisamos cada vez mais abrir espaços para a sociedade civil para que novos movimentos possam emergir com ideias diferentes, principalmente nas redes sociais. Nós tivemos no impeachment da Dilma, agora, o impeachment do PT, grandes manifestações que realmente mostraram uma coisa nova, que é a força da sociedade civil, que é o que faltava no Brasil. O Brasil tinha um Estado forte, partidos fortes e uma sociedade civil fraca, refém de uma agenda de Estado. E agora a gente assistiu, graças a Deus, uma emergência da sociedade civil com grandes manifestações de rua nas redes sociais, atribuindo muita força. E o que está acontecendo? Tiraram a Dilma. A Dilma representou o pior momento da política nacional, o PT, esses 13 anos de PT. Mas qual foi o problema? Quando nós fizemos essa ruptura e tiramos essa estrutura podre do PT, assumiu Temer que não representava o novo. o presidente Temer e com todo o respeito a tentativa de construir um projeto político com algumas reformas importantes, contestadas, é verdade, mas com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, ele montou um ministério que era basicamente o reflexo da velha política. E a consequência foi isso. Vários ministros envolvidos na Lava Jato, já caíram não sei quantos ministros. O que o senhor acha que pode acontecer para o dia de agora? Eu acho que o momento é muito complexo, a gente realmente vive um momento de extrema gravidade institucional, há uma investigação no Supremo Tribunal Federal, há uma perícia em relação a uma prova fundamental que é esse áudio, a visita, acho que o Ruas colocou muito bem aqui, esse encontro do presidente com o empresário da JBS, à medida que ele relata, o posicionamento da OAB expressa isso muito bem, à medida que ele relata que tem dois juízes na mão, o procurador na mão, isso realmente, aquele diálogo é um diálogo extremamente comprometedor, que deixa o presidente numa situação delicadíssima, e me parece que após o julgamento do Supremo, caso ele valide aquele áudio, é bem provável que o caminho inexorável seja o da renúncia. O PMDB aqui apoia isso? Não, de modo nenhum, eu acho que... Não tem um apoio, é uma decisão mais dele. Essa é uma... a renúncia acontece quando a condição de governabilidade ela termina. Foi o que aconteceu com a Dilma. Então, o presidente ainda tenta organizar sua base política dentro do Congresso, mas a gente nota uma fragilização constante, esse caso do deputado que foi assessor dele, que tinha uma mala de dinheiro, que viajou com ele hoje, ou seja, há um comprometimento muito sério e muito profundo, não é? O que torna realmente a situação muito difícil. Que reflexos vocês acreditam que isso vai ter aqui, na nossa região? Uma política local, nesses arranjos? Nós temos aí, Helena, dois tipos muito singulares e concomitantes de reflexos. Nós temos aquilo que é diretamente vinculado ao cenário nacional, aquilo que vem, digamos, da própria presidência da República que deve estar mudando, ou há renúncia, não havendo a renúncia, ou há impeachment, pode haver antes do impeachment ainda, a cassação da chapa Dilma Temer pelo TSE no dia 6 de junho. É uma probabilidade bem grande essa. Bem, a mudança disso, nós lutamos no PSOL, agora há pouco se viu o programa nacional, nós lutamos por eleições diretas. Nós não achamos que esse Congresso tenha legitimidade para escolher o novo presidente da República. uma emenda constitucional seria importante para que a população pudesse escolher de fato uma presidente, um presidente da República que não fosse exatamente vinculado a todas essas máquinas, porque isso aí, as pessoas têm que entender, há uma obra do Ferdinand o Ferdinand Lassalle, que eu gosto muito, talvez o deputado Tchel conheça, o que é uma constituição. E o Ferdinand Lassalle, no século XIX, ele falava sobre o poder real e o poder formal. E o poder real no Brasil, há muito tempo, e isso é um processo de crescimento, Liana, há muito tempo ele é exercido, o poder real, ele é das grandes corporações, dos grandes grupos financeiros. Então nós temos aí de um lado os bancos, que em qualquer governo sempre ganham muito e ganham cada vez mais. Nós temos essas teleoperadoras, que ganham horrores. Nós temos essas construtoras, Odebrecht, Camargo Correia, Queiroz Galvão, e por aí vai. E nós temos também esses grupos estranhos, eu não conhecia como funcionavam, mas esses grupos, como essa JBS, que pertence a um outro grupo, e que eles vão comprando e vão recebendo com dinheiro de BNDES, dinheiro público, enfim, se tornam potências de setor. Mas tudo isso, é importante que as pessoas percebam, é um tomarada cá. É assim, o Estado, Estado-nação, Estados-membros, municípios, mas o país, ele passa dinheiro para essa gente e eles repassam um pouco para os agentes políticos. Essa é a corrupção. Então eles ganham muito dinheiro, no caso da JBS, por exemplo, ganhando muito dinheiro do BNDES, cerca de 8 bilhões no período do Luciano Coutinho ali e mais outro tanto antes e depois, porque eles têm um período grande. Mas eu trouxe aqui a matéria de hoje sobre o Mato Grosso do Sul. Isso eu quero dar de exemplo, e em relação à JBS. No Mato Grosso do Sul, as vantagens tributárias superaram um bilhão de reais. Um bilhão de reais. eles apoiaram quem governou o Mato Grosso do Sul. Agora, o Supremo Tribunal Federal autorizou o ex-governador do Mato Grosso do Sul e o atual governador a responder em processo no STJ, Mato Grosso do Sul, por renúncia fiscal indevida e benefícios indevidos comprados pela JBS. Isso se deu em inúmeros casos no Brasil. Então é importante que as pessoas percebam, e isso a gente tem que transmitir, que o Estado brasileiro foi apropriado, ele foi tomado, ele foi pungado, ele foi sequestrado por esses grandes grupos financeiros. E aí veio uma situação aqui, porque as pessoas às vezes, não é o caso do deputado Thiago que tem essa compreensão, mas muita gente não tem a compreensão do nosso papel. Acham assim, olha, então o PSOL, o deputado Pedro Ruas, enfim, quer bater, quer questionar, o nosso papel é de legisladores e fiscalizadores. Eu sou um deputado de oposição, eu nunca fui em situação, eu sou de oposição, e fiscalizo, é a minha obrigação. Então, há uma situação grave que envolve aqui, concluo, porque é a segunda parte da pergunta, o cenário nacional e o estadual. Há uma situação em que um meliante, porque esses representantes da JBS são todos meliantes, esse meliante, ele diz que há um dinheiro, claramente, que vem como doação oficial dissimulada para o Estado de Dato Sartórico. Ora, essa é uma situação que precisa sim ser investigada, mas não é o fato, não é o fato, isso não foi criado na Assembleia, isso não é dito, foi criado pelo PSOL, isso foi dito lá. Qual é a nossa obrigação? A investigação disso. É necessário? Sim, é necessário. Eu até sugiro ao governador do Estado o seguinte, já sugeri na tribuna hoje, o deputado Tchegar o Simons estava lá. Não sendo verdade, processe por calúnia e injuro de infamação. Tem que processar. Por quê? Porque a aderação premiada não dá imunidade. Então tem que, não é verdade isso? Então processa. O seu Ricardo Saldi, o seu Aécio Neves, processa. Eles é que disseram que era. Certo. Isso é um dado importante porque isso vai ter desdobramentos aqui no sul. Deputado. Não, eu acho que o dado mais importante, eu não vou adotar a estratégia do presidente que se pautou muito pela desqualificação do delator. Aliás, o Estado foi apropriado principalmente pelos partidos, mais do que as corporações. A questão financeira, por exemplo, agora recentemente no governo Dilma, se passou de 40% para 70% a dívida pública e se pagava mais de 500 bilhões de reais de juros por ano. A maior expropriação de recursos da história que o Brasil teve foi durante o governo do PT. Pouca gente falou. Eu ouvi poucas vozes se referindo a isso naquele momento. Bom, o que acontece? No caso do governador, se a gente for analisar de forma pontual, a gente vai ver que essas investigações têm sido pautadas pela Procuradoria-Geral da República e ela tem sido extremamente rigorosa em relação à apuração de todos os fatos e ela analisa justamente a consistência dos indícios e a partir dos indícios, da solidez dos indícios, é que ela então apresenta a sua denúncia. ela não encaminhou nada em relação ao Sartori. O pedido de investigação, o nome do Sartori não foi inserido dentro do pedido de investigação da Procuradoria. Ou seja, aquilo foi só uma palavra daquela pessoa sem nenhum fundamento e se existir qualquer indício concreto em relação a isso, o senhor traga que nós vamos parar. Entende? Agora, se o governador for processar cada pessoa que falar mal dele, nós vamos ter que então criar uma nova Procuradoria-Geral do Estado. Não é para fazer isso. Ponto dois. Eu acho agora, mudando de pauta... A questão das isenções que eu acho que se tem que falar, porque o deputado falou de um bilhão de isenções. São nove bilhões ao ano no Estado. Aqui no Estado, pois é, isso é palavra até do Subprocurador-Geral da Justiça, agora procurador, o Fabiano Adalazen, diz que as isenções aqui no Estado podem chegar a nove bilhões de reais. Nove bilhões de reais ao ano de renúncia fiscal. Esse número não existe. Eu vou desmistificar, porque esse número não é, esse número apresentado dessa maneira não corresponde à realidade. Vou explicar por quê. Primeiramente, eu concordo contigo, Ruas, já expressei isso aqui no programa passado, que eu acho importante... Falar sobre esse tema de novo. Que eu acho muito importante que haja, não só sobre isso, mas cada vez mais sobre tudo, controle social em relação ao Estado. Não é? Por exemplo, eu comentei para ti que em torno de 570 milhões desses 90, desses 8, quase 9 bilhões, se referem ao Fundo PEM, não é? Que são controlados por um conselho diretor, não é? Que analisa todos os projetos, são projetos que a concessão de incentivo está relacionada à geração de emprego, não é? E dentro desse conselho tem a CUT e a CGT. E os projetos são aprovados por unanimidade, não é? Então eu acho que outros, como os créditos presumidos e outras questões, a gente pode ampliar esse controle e eu defendo isso como tu. Mas o que acontece? Dentro desses 8 bilhões, uma parte significativa desses valores, são 9 bilhões, desses quase 9 bilhões, olha, tem um monte de telespectadores aqui, tem muitos telespectadores já querendo participar, eu só queria que até colocar aqui participação deles. Dentro desses 9 bilhões, uma parte significativa desses valores se referem a desonerações constitucionais, como por exemplo a Lei Candir. A Lei Candir não está... Isso é um capítulo à parte. Não está... Pois é, mas então, está dentro desse valor de 8 bilhões e 900 bilhões, mas não corresponde, não é? É uma desoneração constitucional e todos os produtos exportados, eles são desonerados de ICMS, não é? Então, ele é tributado, mas é desonerado. Logicamente, ele aparece como 3 bilhões de incentivo, mas o Estado do Rio Grande do Sul, ele não tem domínio sobre isso. Outra questão, o símbolo nacional. As micro e pequenas empresas, por uma legislação federal, elas têm 1 bilhão e meio de reais de incentivo, justamente porque elas têm um tratamento tributário diferenciado e favorecido. E sabe por quê, Ruas? Sabe por quê que a gente dá 1 bilhão e meio de reais de incentivo para as pequenas empresas? Não, eu... Eu sei que tu não é chegado à empresa, tu é anticapitalista. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho minha opinião sobre isso. Tu sabe por quê que nós damos 1 bilhão e meio de reais para as micro e pequenas empresas? Sabe por quê? Responda. Eu tenho minha opinião sobre isso. Sabe? Não sabe, né? Sei. Eu vou te dizer por quê. Sei. Sei não, mas é a minha vez falar. Eu vou te dizer então, eu te respondo. É porque elas são as maiores geradoras de emprego e renda do Brasil. Mas eu vou falar sobre isso. 85% do emprego desse país são das pequenas empresas. E nós entendemos que uma questão de justiça econômica e tributária já é, meu padre. significa você dar um tratamento favorecido a essas empresas. Eu não terminei. Mas por favor, vá lá, vá lá. Daqui a pouco começamos, Ruas. Tu me faça uma pergunta dessa, eu tenho que te explicar. Tem mais, tem mais. Ah, Leandro, eu preciso falar. Dentro desses incentivos dos 9 bilhões do Rua, sabe o que que tem? A cesta básica. Eu acho que, eu não tenho o número exato aqui porque está em mais de uma, mas quase 700 milhões de reais são incentivos da cesta básica. É a desoneração de ICMS do arroz, do feijão, da farinha, da carne que está na mesa do consumidor. Só falta me dizer que tu é contra isso, Ruas. Vamos reduzir agora um pouquinho o tempo. O ICMS é uma maneira... Ah, mas não pode ser assim, né? Eu tenho que falar. Oh, Rua. Estou quase com pena de ti. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu terminar. Quem me deixou falar, deputado? Mas eu não terminei. Eu deixei. É que está muito... Agora nós temos que reduzir um pouco o tempo de vocês. Eu faço uma pergunta dessas complexas. Não fiz a pergunta. Não, tu faz uma afirmação. Tu me perguntaste. Eu tenho uma resposta para ti. Então, nesses... Desonerar a cesta básica é uma maneira de você fazer justiça tributária com quem ganha menos. Porque você sabe que no Brasil o imposto sobre consumo é o imposto mais perverso e nós desoneramos a cesta básica. Isso é uma tática. Depois do intervalo, só começa. Ah, viu? Agora é a hora do intervalo e depois eu começo com o senhor. Não, não, mas eu quero começar. Comece com o senhor. Vamos ao intervalo, já voltamos. O que é isso? Voltamos com o Debate TVE hoje com os deputados Thiago Simon e Pedro Ruas. Eu só queria começar esse bloco com a participação de dois telespectadores. Eu sei que agora o deputado Pedro Ruas começa, mas o Rafael Fonseca de Cruz Alta diz o seguinte. Gosto muito desses debates. O deputado Pedro Ruas foste a minha escolha a senador pela tua postura reta e combativa. Precisamos de políticos que fazem política com ética, coragem e respeito com o povo. Obrigado. Já o Adair de Gravataí diz que acha que o PSOL deveria fazer uma coisa nova, pois ele faz e continua fazendo a política errada, segundo ele, onde acha que o povo quer esse tipo de política, mas não queremos mudança, mas não esses estapafúrdios. Agora eu não entendi muito bem. Mas o Adair de Gravataí falou. E o senhor? Eu agradeço ambas as opiniões, tanto aquela que nos incentiva, quanto aquela que nos critica, enfim, porque é um direito da população ter a sua posição e nós respeitamos de qualquer forma. Mas eu queria dizer antes, no bloco, não foi permitido, que nos 9 bilhões de isenção fiscal que tem aqui no nosso Estado, anuais, 9 bilhões anuais, há sim a questão da cesta básica. Isso está correto. Isso tem que ser... E eu não disse que os 9 bilhões inteiros estavam errados. Uma boa parte deles, sim. Porque o deputado Tiago Simo coloca com razão a questão da cesta básica, mas não diz o seguinte, que nos 9 bilhões estão, por exemplo, 380 milhões ano para o senhor Lírio Parisotto. Não disse isso. Quem é o Lírio Parisotto? Me perguntaria, Lena. Eu vou dizer. O 22º homem mais rico do planeta, o dono da Videolar, que veio aqui e comprou da Petrobras da Innova, a empresa para produzir Estireno, que vende só para ele, que vende só para ele, que ele produz caixinhas de CD e DVD, e ele gerou aqui no Estado 5 empregos. 5 empregos. E quanto vai gerar de ICM? 5 empregos. E quanto vai gerar de ICM? Então, a isenção de 380... Ah, eu posso falar, Lena? Mas quanto vai gerar de ICM? Eu posso falar, ele vai ter a hora dele falar. Já falou todo o seu conteúdo. Olha, nós temos que ser mais rápido agora, porque agora é o último ano. Então, o deputado Tiago Simo não conta isso. Eu vou contar isso. Julírio Parisotto, o bilionário, segundo a Forbes, 22º mais rico do planeta, não é do Brasil, não se dá incentivo ao bilionário. É do mundo. Não se dá esse tipo de incentivo para ninguém. Isso é um assinte. Isso é um assinte. Um Estado quebrado como o nosso, isentando 9 bilhões de reais ao ano. Esta fundação onde nós estamos aqui, a Fundação Piratini, teve um projeto que ele isenta 9 bilhões apoiado pelo deputado Tiago Simo para extinguir a fundação, para extinguir onde nós estamos aqui. Isso aqui pode ser que daqui a pouco não exista mais. O deputado Tiago Simo votou nesse projeto. O Estado está quebrado, esse é o argumento. Mas como é que não vai estar com 9 bilhões de reais de isenção? E digo mais, Lena, do meu ponto de vista, o que tem que fazer é revisar essas isenções. É revisar essas isenções. É todo o teu discurso, Rússio. Tu não consegue ir além disso para resolver o Estado. No mínimo. É isso aí. No mínimo. Tu não vai além disso aí. Mas isso é bastante. É bastante. Mas isso é bastante. Mas não é suficiente. Não, 5 bilhões ao ano não é suficiente. Eu te mostro que não é. 5 bilhões ao ano não é suficiente. Se tu quiser ter um projeto para o Rio Grande do Sul. 5 bilhões ao ano Se todo o teu projeto para o Rio Grande do Sul é incentivo, não tem muita coisa. Boa parte é acabar com essas isenções e o que mais quer? Aliás, eu queria conhecer o resto que eu não conheço. Mas pode conhecer. É só nos dar tempo. Por exemplo, tem que ter algum projeto que gere receita. Que gere receita. O governo não coloca nada que gere receita. Ao contrário. Ele só manda para tirar a receita do Estado, manda projetos para continuar as isenções, manda projetos que significam renúncia fiscal. Uma coisa que gera receita, por exemplo, Tecnologia gera receita. porque é conhecimento que traz pessoas para cá. Mas é quando quando fizeram... Tecnologia no Estado. Tecnologia. Ele tirou dinheiro daqui. A Centec, por exemplo. A Centec, como é que pode extinguir a Centec? E a fé? O conhecimento, isso é infraestrutura, isso é conhecimento, isso aí é acúmulo de conhecimento para poder alavancar um desenvolvimento do Estado. Tá bom. Tá certo. Contando o tempo agora. Eu respeito. Se houver eleição direta, qual candidato você pretende apoiar Márcio de Novo Hamburgo? Eu só vou fazer o contraponto aqui. E depois responda. Depois posso responder com muita alegria. Esse diálogo é bom. Ele está explicitando um pouco melhor as diferentes visões e alternativas que se tem para o Estado. Eu tenho absoluta convicção que é necessário mais controle social em relação aos incentivos, mas essa demonização dos incentivos fiscais... Ainda mais maior controle social já é alguma coisa. É, mas essa demonização dos incentivos e essa demonização das grandes indústrias, das grandes empresas, é um discurso retrógrado, anacrônico, que recorre à década de 90 quando nós expulsamos a Ford. Aliás, no outro debate, inclusive, nós falamos sobre a questão da Ford. Ou seja, era ou não era um bom negócio para o Rio Grande do Sul dar incentivos fiscais pesados, que renunciaria a uma receita que não existia, mas receber uma das maiores montadoras de carro do mundo com 40 sistemistas e 8 mil empregos. Era ou não era um bom negócio? Bom, o deputado Ruas se conhece muito bem. O governo do PT, alinhado com o pensamento ideológico do deputado Ruas, assumiu o governo, mandou a Ford embora, refutou os incentivos e nós ficamos sem a receita, sem a renúncia, sem a fábrica, sem emprego e sem receita. O senhor não ia falar sobre o Lírio Parisotto? Cinco empregos? Um minuto mais, deputado. Agora eu estou começando a contar o tempo que estamos nos encaminhando. Eu só estou dando um exemplo. Eu quero dizer o seguinte, essa discussão não pode ser tão simplista. A questão da guerra fiscal é uma questão federativa que hoje a defesa das nossas indústrias e a concessão de incentivos fiscais, a grande maioria das desonerações passa pelo CONFAS, que demanda ruas. um acordo entre todos os secretários de fazenda do Brasil. Nós temos no nosso Estado uma matriz produtiva de indústrias diversificada, moveleira, têxtil, metal mecânica. Nós perdemos duas mil indústrias e 125 mil empregos nos últimos dois anos. E por que isso ao longo de muitos anos o nosso Estado vem sendo assediado por outros Estados, no Brasil inteiro, não é? Que eles vêm aqui oferecer mais incentivos. o que acontece em ruas? Não se dá incentivo porque se quer, se dá incentivo porque se está numa guerra fiscal. E o Rio Grande do Sul, uma coisa que não entra muito assim na mente do PSOL, mas o Rio Grande do Sul tem uma desvantagem competitiva por estar na ponta do país. Então, grande parte das empresas que vêm aqui beneficiar produtos industriais, que compram matérias-primas, por exemplo, de Minas Gerais, compram aço de Minas Gerais, o produto vem até o Rio Grande do Sul, ele é manufaturado e tem que voltar para o Centro Consumidor em São Paulo. Se você não der incentivo, você não gera emprego. Mas em compensação, nós somos fronteira com o Uruguai e a Argentina. Eu quero te explicar uma coisa, Rua. A concessão de incentivo, na maior parte dos casos, é uma necessidade para gerar emprego e para manter as nossas indústrias. Eu acho que nós temos que ter mais controle social. 380 milhões por ano para gerar 5 milhões. Eu vou ter que terminar o seu tempo. Eu acho importante, eu acho importante, querido, a gente ter mais, a gente ter mais, por exemplo, os parques eólicos, todos, temos o parque de um bilhão de reais que nós estamos com a nossa matriz energética sendo mudada, tudo com incentivo fiscal. Então, o que eu quero te dizer, Ruas, com todo respeito, é que eu acho que você precisa ter uma concepção de desenvolvimento. Não, deputado, vamos passar a palavra. Vamos passar a palavra agora para o deputado Pedro Ruas, porque aqui, o deputado não respondeu sobre o Lírio Parisotto. Só um pouquinho, deputado, só um pouquinho, nós temos que ser muito corretos com os horários agora, porque senão, depois eu tenho que terminar o programa e vocês não concluíram. É verdade. Por favor, um minuto, agora um minuto para cada um. Pelo menos, me parece que o debate é bem interessante. Então, o que acontece? O deputado Thiago Simo falou, falou e não falou, nessa questão do bilionário ganhar isenção para gerar 5 empregos. Eu até dei um exemplo, quem é de Porto Alegre ou quem passou por aqui, conhece ali, eu vou fazer até propaganda agora aqui. Mas a Gêmea tem uma intenção. Eu vou falar, né? O cachorro crente do Rosário gera 8 empregos e sem ganhar nada. 380 milhões por ano para o senhor Lírio Parisotto gerar 5 empregos no Estado, mas vem cá, ele vai gerar 5 empregos, vai gerar onde quiser, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, porque 380 milhões não deixaria, não deixaria. Isso aí é um absurdo, é um erro. Pode não ser uma fé, claro que pode, mas que é um erro grave, é, porque não é possível que isso custe tanto ter 5 empregos. Muda a tecla. Nós temos que ter outra forma de atuar. Muda a tecla, sim. Eu vou dizer o seguinte, é uma forma de enfrentar a guerra fiscal? Sim. Em muitos casos, não, porque no Mato Grosso do Sul foi crime. 1 bilhão de reais, 1 bilhão de reais de incentivos foi crime. O STJ considerou crime. Os dois governadores, o anterior e o atual, estão sendo processados com autorização do Supremo. Olha aqui, eu tenho 4 minutos agora. Ou é um equívoco, ou é um crime. Mas eu quero colocar a palavra de telespectadores, vocês não responderam a pergunta do Márcio de Novo Hamburgo, mas o Márcio também de Santiago, fala, deputado Pedro Rua, o senhor fala em corrupção, mas a maior corrupção envolvida da JBS foi no governo do presidente Lula e Dilma, que o senhor apoia? Ele diz aqui... Agora é pra mim, agora é pra mim. Nunca apoiei. O tempo é pra mim, é claro. Nunca apoiei esse governo. Eu quero explicar que o nosso candidato, a nossa candidata era a Luciana Genro em 2014. Luciana Genro, quem apoiou o PT foi o PMDB. Não estou dizendo o deputado Tiago Silva. Não, o PMDB do Rio Grande do Sul. O PMDB nacional que apoiou. Então, o Márcio, lamentavelmente, está mal informado. Nós sempre combatemos o governo dos petistas. E agora aqui, o Marcelo de Cachoeirinha diz que pela sua ideia de incentivo fiscal, então deve dar pra JBS incentivos pesados? A questão é que o incentivo, ele é pautado por critérios técnicos. Uma boa pergunta, sei. De geração de emprego, de geração de faturamento, de geração de tecnologia. A lei que estabelece o Fundopem, o Integrar, ela estabelece critérios específicos que parametrizam, não é, a relação entre a concessão de incentivo e a geração de emprego. Eu acho assim, nós temos que elevar o nível do debate. Eu vou mudar a pauta aqui, tá? Vou dizer o seguinte, duas questões. Mas era uma pergunta muito respeitadora. Assim, na minha opinião, o maior ladrão desse país foi o Lula, na minha opinião, e ele tem que ser preso, não é? Como o Maluf está sendo preso agora. E eu quero dizer para o senhor uma coisa, em todo esse governo do Lula e da Dilma, eu não me calei. Para o senhor quem? O senhor quer dizer para mim? Pode ser para o senhor, se o senhor quiser. Não, aquele que é espectador? É, estava falando para ele. Não, para mim não está dizendo novidade nenhuma. Eu não me calei. Quem apoiou o PT ou o PMDB? No momento mais difícil da história do país, eu não me calei. Eu não me omiti. O momento mais difícil do país é agora. Para terminar, eu quero dizer o seguinte, uma das votações simbólicas, políticas mais importantes que esse parlamento teve, uma oportunidade histórica de corrigir desigualdades. Nós tivemos na convocação extraordinária do ano passado, onde nós apresentamos um projeto, que era o projeto que mudava a lei do Duodécimo. Era um projeto que pretendia corrigir privilégios históricos e uma desigualdade salarial sem precedentes que existia entre os poderes legislativo, judiciário, ministério público e executivo. O senhor tem uma ideia? No Tribunal de Contas, o salário médio é R$ 27 mil e um professor ganha R$ 4 mil e nós tivemos a oportunidade histórica de acabar com essas desigualdades e, infelizmente, algumas pessoas não votaram. 30 segundos para cada um só, vocês falaram. Só um pouquinho, só um pouquinho, olha aqui, não responderam. Se tiveram, o senhor é a favor das eleições diretas? Claro, eleições diretas, o povo tem que decidir. Vocês teriam candidatos? Porque aqui, a Neiva de Gravataí diz que hoje eleições diretas nós não teríamos candidatos porque o Brasil está num beco sem saída e o Márcio de Novo Hamburgo pergunta se vocês têm a quem apoiar. O PSOL tem, o PSOL tem. A nossa primeira escolha é a Luciana Gerro e a segunda escolha é Chico Alencar. São candidaturas do PSOL. Nós apoiaremos esses candidatos. Certo. Eu não apoio o nome, eu quero um projeto para o país. Eu não acredito mais em nome, Salvador, eu quero um projeto de país que efetivamente possa apresentar um caminho seguro para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Mas ele não respondeu se apoia a eleição direta. Eu acho que ele não apoia a eleição direta. Ele apoia a indireta. Não é a direta, ele não está respondendo. Não, Rosê, nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo? Mas ele vai deixar esse dedo dele assim? Por favor, dez segundos então, ele não respondeu. Não, claro que não. Eu acho que as duas opções são caminhos aceitáveis. Está certo. Então, nós temos que encerrar que nós somos Rede Nacional. Agradeço a presença de vocês, agradeço a sua audiência. A seguir tem o Jornal da Cultura, a Rede Nacional, as notícias do dia. E nós voltamos amanhã às 8h15 da noite com mais Debate TVE. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri